Mais um vídeo! Que demais! Então já sabe, né? Já se inscreve no canal com o sininho, deixe seu like, que cada like que você deixa aqui no canal, você salva um animal da Amazônia. E também tem alguns inscritos que dizem aqui que cada like que você deixa aqui no canal é uma dedada no toba do Alexandre Frota. Então escolha o motivo do seu like. Ou você salva o animal, ou você deixa o animal mais feliz. E me segue no meu Instagram, primeiro link da descrição. É aquela filosofia que eu uso, né? Se você se diverte aqui, não significa que você vai se divertir lá. E eu acho que eu falei alguma coisa errada, né? Mas pelo menos, lá você vai ter um contato comigo e com toda certeza você vai rir. Porque os memes que eu posto lá são os melhores da internet. Quer dizer, às vezes não. Bom, quando alguém te falar fulano de tal ficou doido por causa de política, não duvide dessa pessoa, tá? Porque tem 90% de chance de ser verdade. Não vê o Zé de Abreu achando que é presidente? Eu até acredito que ele possa ser presidente. Só que ele pode ser presidente do movimento MSME, Movimento Sem Massa Encefálica. Lá até tudo bem, lá a gente até acredita. Mas hoje a gente não vai falar de gente burra, a gente vai falar de gente doida. As pessoas estão ficando perturbadas por causa de política. Não viu o que aconteceu com a dupla Zé Neto Cristiano? Foi ameaçada por apoiar o Bolsonaro. Agora, quem apoia o Lula acontece o quê? Ganhar a garrafa de pinga? Realmente eu não sei. Só que hoje você vai ver o contrário. Hoje foi o contrário. Foi um cantor que ficou doido por causa de pessoas que apoiam o Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte. O cara tava cantando na rua e do nada, assim, do nada. Sabe quando te dá aquela vontade do nada de colocar o rabo do macaco pra fora? Então, em falar nisso, eu tô até com um pouco de vontade agora. Mas dá pra segurar. Então, o cara surtou do nada. Ele tava cantando. Aí ele parou de cantar, surtou. E pediu pro próprio público dele prender ele. Simplesmente porque ele achou que quem tava assistindo ele era bolsonarista. Olha que louco. Eu vou colocar aqui, né? E você já se prepara, já pegue sua pipoca, porque realmente é impressionante. Chama a sua família, porque eu não vi esse vídeo ser divulgado em lugar nenhum. Então chama a sua família pra ver junto com você e já compartilha. Me prende! Eu quero ver você me prender pra eu cantar no música. Eu não tô falando alto com o senhor. Me prende porque eu tô tocando música. Vamos ver. Vamos ver. Me prende porque eu tô tocando música. Quem tá alterado é o senhor. Esse é o Papai Noel Metaleiro. E eu falei em metaleiro pra não falar outra coisa. O senhor... É lógico que eu tô alterado. Você vai me prender porque eu tô tocando música. Você vai me prender porque eu tô tocando música. Que isso, cara? Por que o senhor tá alterado? Você assustou, velho. Eu tô alterado porque você vai me prender? Vamos lá. Ihm! O senhor tá falando pro o outro dia? Vamos lá! Vamos lá! Pra onde? Me prende porque eu tô tocando música! Ahem. Como é que é o Brandon Dill Gus? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Me prende porque eu tô tocando música! инаетьio! Na*** do c****** bolsonarista, bolsonarista! Me prende porque eu tô tocando música, vamos ver! E aí por que o senhor tá alterado? Eu tô tornando porque você é um bolsonarista de ***! Ai casamos! Vamos lá, me prende cara, me prende, eu quero ver você me prender, me prende, me prende cara, me prende, me prende, me prende, me prende porque eu tô tocando música, na ***, na ***, na ***, na ***, alguém por favor, dá uma dose de rivotril pra mama brusqueta ali, não só de rivotril né, mas uma camisa de força também. Se calma, podemos conversar, calma, que isso, com calma, ele quer ser prioso, ele quer ser prioso, me prende, me prende, me prende, me prende, me prende, Nã, 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 Nã Gêna, ninguém quer fazer isso ai senhor, qual que é o seu nome, qual que não é o senhor, manda um hambúrguer do Burger King pra ele. Calma, fica calma, calma, como seu fone, posso pedir mais uma coisa? Calma, ninguém tá falando que vai pegar. Eles estão fazendo o trabalho com o Bolsonaro, vai tornar mulher. Eu botei no adagio. De escolher a fone e botou no adagio. Não faz isso, mano. Não faz isso daqui. Não faz isso daqui. Que isso, cara. Não faz isso, hein? Só mais uma, amor. Acabou o show. Acabou o show. Acabou o show. E o engraçado é ele falando. Acabou o show. Acabou o show. Aí o público tá falando. Graças a Deus. Não, e se ele faz show na rua pedindo dinheiro, ele não tem que pedir dinheiro. Ele tem que pedir o clonazepam pra ele poder ficar mais calmo. Dá um trio aqui das lanchonetes aqui de onde eu moro aqui. Que vem o quê? Batata, refrigerante e burgão. Ele vai ficar calmo na mesma hora. Acabou o show. Porque o Bolsonaro mandou acabar. Eu moro na f... Na f... Na f... Na f... Na f... Que isso, cara? Na f... Se tem uma pessoa que afetei aqui, sou eu. Posso te provar porque ele perdeu. Eu sou o PT. E agora ele vai falar o quê pra ela? Eu sou o PT. Você é o PT. Você é o PT. Você é o Bolsonaro. Qual é o seu nome? 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 Me prende porque eu tô tocando música! Me prende porque eu tô tocando música! Eu também toco. Então, eu vendo esse vídeo, me bate uma dúvida, né? Caso esse cara esteja no Tinder e a Maria do Rosário também, quem vai dar match em quem? E caso os dois fiquem juntos, quem vai cometer mais loucura? Ele, a Maria do Rosário ou o vizinho que não vai aguentar mais? É uma coisa que precisa ser esclarecida, né? Agora, com esse vídeo, a gente vê realmente que as pessoas estão iludidas e ficando doentes por causa de política. Você vê esse cara, ele tá preocupado com o Bolsonaro que possa vir fazer uma maldade com ele, mas não tá preocupado com colesterol. Alguém tem que avisar ele que ali o inimigo é outro. É quem? É a diabetes! Você vê como que essa gente não tem noção de nada, né? Por exemplo, esse cara, que parece a mama brusqueta. Eu não sei se ele é aposentado, mas pelo menos pela idade, parece até que é aposentado. Se não for, tá beirando, tá berolando, né? Você vê, o cara é tão sem noção que o governo Bolsonaro que aprovou a reforma da Previdência, que vai ser possível pagar a posizadoria de centenas e centenas de pessoas e, provavelmente, ele. Não sei se tá aposentado mesmo, mas pelo menos parece. Mas não, ele prefere continuar gritando igual um vendedor de chip da Oi no centro da cidade. Só que a diferença é que o vendedor de chip da Oi, ele grita e te deixa doido. Esse cara não. Ele grita e você vê um doido gritar. Por isso que eu falo, pessoal, não fiquem doidos por causa de política. Você tem um amigo que defende ideias diferentes da sua, manda ele a merda com todo o respeito e depois vai fazer o que tem que fazer. Mas mesmo assim, se for conversar sobre política, tenta mostrar de forma sensata os pontos positivos, o que mudou pra melhor, o que tá acontecendo no país, né? E se mesmo assim a pessoa não enxergar, não discuta, porque tem doido que não tem cura. Você vai ficar se desgastando. Se desgastando, não vai mudar merda nenhuma. Então deixa a pessoa ser retardada sozinha. Senão quem vai endoidar vai ser você. Então é essa a dica que eu dou pra você hoje. Bom, comenta aqui o que você achou da mama brusqueta doida. Se você conhece alguém assim, igual esse rapaz, comenta aqui que eu quero saber. E também assista o vídeo anterior a esse, tá muito maneiro. O Karnal dá uma lição de moral numa jornalista folha. Olha só que impressionante, hein? O Karnal fazendo isso. Quando que a gente ia imaginar isso, hein? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E a gente se vê aonde? No próximo vídeo.